É nítido que o boom das redes sociais gerou uma explosão de interesse pela terapia. Uma avalanche de influenciadores proporcionou isso. E os likes e reacts acabaram seduzindo milhares de pessoas a decidirem se tornar terapeutas. A saúde mental no Brasil tornou-se um negócio. Mas não podemos esquecer que ela é uma missão. A área de saúde mental, esquecida por décadas, tornou-se um grande mercado no Brasil. Isso não parece ser em si um problema. A grande questão é a influência desse mercado na qualidade da formação de nossos terapeutas. E o que está em jogo é o que você pode oferecer para os seus pacientes. Chegou a hora de fazer uma autocrítica.